A gente tava se perguntando, né? A gente falou, pô, eu sei que você se tornou cego. Eu enxergava um pouquinho. Você enxergava um pouquinho. É, foi tão lento que quando eu fui ver eu já não tava vendo. Foi muito lento. Mas você tem outros irmãos também? Você tem outros irmãos também? Tenho, em casa nós somos oito irmãos e cinco cegos. Cinco cegos. Desgraça pouca é bobagem. É genética pura. É, o meu pai eu acho que era parente distante de mim. Eu acho que a gente participava de uma quadrilha assalto. O que dois deu errado? É, eu fui o primeiro. Então foi o primeiro que a luz apagou. E eu sempre cheguei muito menos de todo mundo. Qual a sua idade? Qual a idade você tinha, Magela? Quando eu tinha os primeiros sintomas? Aliás, eu... Começou a perder a memória. A memória é ótima. A visão. A marca que eu tinha... Quer ver, ó. Eu vendia loteria e eu tava vendendo loteria em Congonhas. E eu lembro quando eu tava passando na ponte da cidade e eu sempre fui radiomaníaco. Eu tava escutando o radinho e tava lá, morre Elis Regina. Ou seja, eu ainda enxergava um pouquinho. Eu tava com 24 anos de idade, então provavelmente deve ter ficado... A luz apagou completamente com uns 27, mais ou menos. Mas eu enxergava 5%, 10%. Eu andava de bicicleta, eu era completamente irresponsável. Sério? Mas, ô Magela, como aconteceu isso? Você foi diagnosticado, você procurou naquela época, não tinha informação necessária? Nossa, a gente fazia uma peregrinação pelas clínicas de Belo Horizonte. Minha mãe pagava a promessa. A gente ia na cidade de Santa Luzia. Era igual o Telecena. Era missa de hora em hora. Se assistir missa, voltar a se enxergar, eu tinha um farol de milho hoje. Porque era... E os médicos residentes... A doença era muito nova. Ninguém sabia. Então eu fazia a fila dos médicos pra cutucar o meu olho. E antigamente... Pô, bicho... Hoje não, a tecnologia tá super avançada. E pingava um colírio no meu olho, demorava 4 dias pra sair o efeito. O cara colocava uma luz, Magela, olha bem no meio da luz. Era um farol. Peraí, eu não consegui... Não, você tem que me ajudar, não. Você tem que me ajudar... Nossa senhora, mas era... Era dureza, era muito complicado. Então, mas antes de falar das suas participações do pânico... Que o nosso querido... É que eu tô tentando entender direito isso aí. Sim. Caralho. Não, então... A gente tem uma dúvida. Por exemplo, quando você trabalhou na loja... Sim. A gente se pergunta, né... Porra, como que deve ser... Será que, porra, tem muito malandro que... Aproveitador. Porra, se aproveita em cima do ceguinho... Não, até que não. Com relação a isso... Porra, sem coração, né, velho? Não, então... Ah, não sei. Imagina, a gente tá vazia da Covid, porra. Você não tá vendo o cara morrendo na sua frente. Porra, sacanagem fazer um ceguinho. Por exemplo, você, quando trabalhava na loja... Você tinha alguém ali pra... Auxiliar, né? Pra auxiliar, pra... Não, tinha. Eu morava perto da loja. Algumas meninas me levavam em casa. Umas a gente... Ficava um tempo maior, assim, lá, batendo um papo. Porque o negócio todo... Ah, você era pegador, mano? Não, eu tentava. Mais ou menos. Mais ou menos. Imagina, vai. É, não. Hoje é o negócio da loja. E essas lojas que vêm de camisa que depois de lavada serve pro irmão mais novo. Calça que depois de lavada vira bermuda. Certo. E as meninas ganhavam comissão. Aí eu lembro que, às vezes, o cara comprou uma calça. A menina jurou pra ele que a calça era legal, que não encolhia. Ele deixou a calça velha dele e saiu. Aí foi uma piada. Ele saiu com uma puta de uma chuva. Aí a calça encolheu, ele voltou. A menina olhou e falou, nossa, como é que o senhor cresceu? Não, 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 não.